E aí Peguei a brava rapaziada, então é isso aí gurizada Sejam bem-vindos ao nosso canal aí Tiaguinho Vlog Drive Jobs, enfim, ixi, quase, ixi maria Drive Jobs, gurizada Episódio 41 positivo com a gurizada do canal aí Com a gurizada do grupo Vamos abastecer a brava aqui e vamos voltar lá na fazenda Já estamos abastecidos já Você tá doido, vamos se jogar ali na fazenda ali Bora que bora rapaziada Você tá doido Então é isso aí gurizada, episódio 41 de Drive Jobs Um abraço a todos os inscritos do canal aí Um abraço a toda a gurizada do grupo também Tá aí ó, Vitinho, Johnny e o Marcelo Positivo Bora se jogar gurizada Vamos lá na fazenda carregar Cadê o automático rapaziada Só no sapatinho Bora que bora Caminhãozinho tá alto agora, mais originalzinho né gurizada Cê tá doido Cê tá doido Meu tá 1535 Configuração minha, botei 1550 Então é isso aí rapaziada Escreve no canal, deixa o like nos comentários Beijo, abraço pro meu filho Eduardo Sousa Barbosa A gente chama Bora se botar aqui rapaziada Cê tá doido A braba não tem multa não Rapaziada Olha que boa hora Salve, salve Salve, gurizada Ah, vai ali na fazenda de Aracaju Olha o bravo, Lucas Tá abastecendo aqui Vamos botar o carro pra andar gurizada Abastecendo lá na fazenda de Aracaju Positivo O que que deu que cê tá meio passando por quê aí, Lucas? O que que tá dando copião aí? Fala, quem que vai ter que derrubar aí? Os caras são malucos, cara Eu tô gravando o vídeo Bora que bora, rapaziada Sabe o canal, deixa o like nos comentários aí, gurizada Vamos se botando por aqui Cê tá doido Vicky já se jogou Vicky já se jogou aí pra frente Vai no salto automático agora, gurizada Só me escreveu automático Nada, eu falei não E botando Vai ter vontade Cuidado que ele já vai botar Vamos lá Não sei Claro que ele já vai botar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cargurizado aí Johnny Bravo Marcelo também Bora se botar, rapaziada Bora que bora É isso aí, gurizada Episódio 41 de Drive Job, esposa Vamos que vamos, gurizada Do grupo aí Galera do Marvel GDM Grupo GDM, gurizada Galera do Marvel, você tá doido A brava tem nome Ah, Hulk Olha ela aí, gurizada Ah, moleque, merdona Hulk E agora tá saindo essa fumaça Sim, antigamente nem saia essa fumaça não Acho que não Agora que eu reparei Vou carregar pra palma O que anda, rapaziada Chama Ué, doido Uma palma Então vamos pegar pra palmas, rapaziada Madeira mesmo Vamos pegar pra palmas Uma hora que uma hora, rapaziada Pegou palmas, Marcelo? Pode repetir a rota de novo pra mim Fazendo favor Fazendo favor Palmas Então é isso aí, rapaziada Vamos se jogando pra palmas aí Lucas já carregadinho aí já Outro lá também Vamos pegar essa rota aí Que pega os cinco caminhões Olha lá Pega Lucas carregado Johnny carregado Marcelo vazio Vitinho vindo E eu Bora, chofer Você tá doido? Vamos se jogar pra palmas, gurizada Pra palmas, gurizada Pra palmas, gurizada O que que deu aí, Marcelo? Travou? Poxa, travem Eita Marcelo agarro lá, rapaziada Nossa Tá jogando na sala aleatória ali, moço Numa live Eles buscaram Ninguém pegou Metade, busão Seguindo o Johnny já foi, o Johnny tá derrida Fazer mais uma foto aí Cadê o Marcelo, onde tá lá atrás Ei, Johnny chegou Johnny é o Bora Tchau, rapaziada Tudo ia aí passar Tá? Vai, Vitinho Vai, Vitinho Vitinho não quis vir Bora se jogar A Marcela aí se jogando Agora que bora, rapaziada Agora que a rapaziada já se botou lá na frente Olha lá Então é isso aí, rapaziada Episódio 41 Drive Jobs, rapaziada 41 do canal, né? Do nosso canal Drive Jobs, gurizada Online Simulator Com a gurizada do grupo GDM Eita, doido Eita, doido Eita, doido O Senhor O meu não anda porque o meu é rebaixado, né? O meu não anda porque o meu é rebaixado, né? A gente olha, o meu não anda porque o meu é rebaixado, né? Bora, bora, bora Bora se jogar que Hulk tá na área, rapaziada Olha ele aí, ó Olha o Hulk aí, ó Você tá doido, motorista Positivo Tá todos aí, o Vitinho tá aí também? Aí, o Vitinho fica pra trás Ele acompanha nós Se tenta você, tu vai morrer com ele E aí É isso aí, gurizada. Vestindo de Aracaju, saímos de Goiânia... Fazenda de Goiânia ali, né? Não, Fazenda de Palmas... Palmas, ó... Fazenda de Aracaju... Eita, estamos indo para Palmas... Parece que não sai a rota, hein, rapaz, gato? Você está doido, ó... Vamos ver se a gente busca o... Vamos ver se a gente busca ali o... O Lucas agora... Se a gente busca o Lucas... O cabelozinho está melhor dessa configuração... 15,50... Está fazendo a curva perfeita, redondinha... Você está doido... Vamos ver se o grupo está vindo atrás aí... Vitinho, Marcelo... Johnny... E eu por Caio... O Lucas ali da frente se jogando... Você está doido... A caninha dele anda demais... Maruque está aí, ó... Na cola dele aí, ó... Qualquer erro dele... A gente passa passando... Positivo... Bora se jogar, rapaz... Então é isso aí, Thiago e Vlog lá do Kawai também, rapaziada... Você que quer acompanhar a live ao vivo... Lá do Kawai, Thiago e Vlog... Positivo em todas as plataformas... Ali não dá para o Johnny não, hein... Aqui de Scanner você dá para o Johnny não... Mas não dá mesmo... É, Johnny... Sei que você não está ouvindo o que eu estou falando aqui... Você vai ver o vídeo... Mas não dá para você não, hein... De Scanner com Scanner não vira não, hein... O Lucas também vai passar um pouco de perrengue aqui comigo... O Lucas também vai passar um pouco de perrengue aqui comigo... O Lucas está na pista... Você está doido... E aí... Ele vai cortar caminho ali, certo? Ou não? Ah não, já é a serra. O legalzinho não tá na amarela, só um filho de brasileiro. Ih, ele vai ficar perto do titã, hein? Marcelo vai ficar perto do titã dele. O que é que ele vai ficar perto do titã? O que é que ele vai ficar perto do titã? Como é que foi? Tô aqui em descer. O Johnny saiu, nasceu e desceu. A internet é um saco. O Johnny saiu, saiu e voltou a descer, tem o Lucas subindo a serrinha, tá aí rapaziada, ele tá doido, completamente ali com o Lucas, se jogando. Eu já entrarei, sir. O que você tá doido? A internet é um bosta hoje. Marcelo está tudo bem, é claro o nosso que vai área também Marcelo saiu, foi E aí E aí E aí Não, 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 não. Carregar e vamos se jogar, gostado. O Lucas está ali do lado. O Marcelo está lá. Marcelo não, o Johnny. O Johnny está lá. Vamos dar uma olhada no caminhão do Johnny lá. Olha lá. Olha o Johnny lá onde está. Deixa eu ver se eu pego uma cena aqui bacana. Cadê o Johnny? O Johnny está longe. Olha o Johnny lá. O Johnny lá atrás da placa. Olha o Johnny aí. Bora que bora. Olha o Johnny lá. Eita, ficou estreito pra mim Cabe que vai bater Agora vamos ver o H3 aí, rapaziada O Hulk, o Bob Esponja e o Puro Sangue Chega doido O Hulk, o Bob Esponja e o Puro Sangue O Bob Esponja Cadê um do Lucas ando demais Cê tá deuda O Lucas tá indo e eu e o John tá ficando Tô fazendo isso Tô fazendo isso Tô fazendo isso Olha o Lucas, onde foi? Só pega se errar mesmo Se não errar, não pega não Vamos lá fazer o bandalho dele e o Johnny Tô fazendo isso Tô vendo aí, ó A noite é pro dentro do mato, tá vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? É o Hulk Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Eu acho que vai, eu acho que papalmas, não sei se papalmas vai entrar ou se vai, vai entrar, vai entrar nesse meu bem, vamos na bandalhada aqui também, né gurizada? Olha lá o deitado, depois da fazenda, lá por dentro do milho, cara só, rapá, reserva, rapá, e esses caras aí são o problema, você tá doido? Vamos ter que dar uma bandalhada aí gurizada, vamos ter que tirar uma bandalhada aí, vamos ter que fazer. Eu acho que a internet dele tá ruim. Mas também sabe fazer bandalhada também, rapaziada. Não é só vocês, não. Ixi, deu ruim. Caraca, deu ruim. Eita, pô, chega em pela maldade, não. Não foi maldade não, cara, eu nem vi. Estourou quatro pinhão, meu diário. Rapaz, eu pensei que ia sair na frente dele, cara, não foi na maldade não, cara, ela ia bater de tanto rir aqui. Eu não aguento não, cara, eu cheguei a ir aqui, acabei de ter concentração no jogo. Não foi na maldade não, cara. Esse Johnny é uma resenha, eu não aguento não. Então é isso aí, rapaziada. Aqui é osso, aqui o negócio se bota mesmo, gurizada. Então é isso aí, gurizada, assim vai ficando o episódio 41 de Drive Jobs aí com a nossa rapaziada aí. Só gente do bem, só gente bacana. Cara, esses caras é um burro de rir, não aguento nem jogar com esses caras, cara. Fico rindo à toa, cara. Cara, é resenha, rapaz. Meu Deus do céu. Então é isso aí, gurizada. Chegamos aí em Palmas Tocantins, positivo. E o grupo aqui é pra gente se divertir mesmo. Então os vídeos vão ser sempre divertidos assim. Não vai ser aqueles vídeos de simulação realzão não, tá, gurizada? É pra gente se divertir. Então é isso aí, gurizada. Vou descarregar o carro ali. Só abastecer. Vou descarregar ali e vou ficando por aqui. Beijo e abraço pra vocês aí, rapaziada. Até a próxima aí, partiu. Você tá doido? So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Oh, oh, oh.